E aí E aí E aí Aí tem o que? E aí E aí E aí E aí Toddy eu queria ser bom sabe Acho que com Ková que eu vou ser Claro que ajuda nos reflexos Não, mas esse aí é muito reflexo também Toda boa eu tô curtindo O batidão E você tá morto, tô indo E aí 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 Eu tô na boa Cuidado E aí E aí E aí E aí E aí Mano, eu canto muito, mano, me respeito. Na moral, eu vou... É aqui, mandando porra Aqui, 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 ó, a cara aqui na frente Preciso de pump Aqui, ó, pra lá Chupim Chupim Preciso de pump, meu irmão Pump Não sei, irmão Arteficial Peraí Então vou já ficar full, então Sabia O pizza hut Peraí, peraí, toate Tô aí, tô aí Quer ajuda? É Tô aí, tô aí, tô aí Ui, na vida Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, tuate Tem cura pra tu Como é que chudinho Nada Vou só jogar de pump e... M4 Use, então Nossa, velho, que desgraça É, mano, seu vacilão Cadê a rift? Que rift o quê, mulher? Não é jazer não, mano É verdade Pera, pera, pera Tô aí, tô aí, tô aí Tomou, tá sem shield Matei Matei Morto Não, não, dá esse snap Eu que matei Não, eu que matei Eu que matei Não, fui Eu que matei Matei o primeiro Não, velho Não, velho Mano Como é que eu matei Que eu não matei Peraí Como é que eu não matei Se... Se, ó Eu tinha matado Não, pera aí Eu tô esquecendo aqui Pera, pera Tô farmando aqui, ó Eu matei os dois, mano Ó, se você morrer com a sniper Você vai ter que me dar Se você morrer com a sniper Ah, me rasgando Tentando me rasgar aqui Aqui atrás Aqui atrás, velho Meu Deus Meu Deus Onde está Cadê ele? Acertei um Quarenta e um Imagina com o Kovac Nova? Acho que os caras estão aqui É, vamos pousar aqui Perto Vem logo, então Pô, control Isso também é meio burro, né, velho Mano O meu tava par... Ô, ô, ô Tá meio burro Tá Fiquei que é tranquilo Não é ali Eu vou sair roxando aí Eu vou sair roxando aí E aí, não Skyrim, não Velho, para de roubar Cara, você só rouba meu loot Só rouba meu loot Respeitar os mais velhos Ah, mano Eu sabia que era você Você falou, Paul? Bateu a cabeça Beiça Bateu o beiço É isso mesmo É isso mesmo que eu ouviu, produção É beiço Que ele falou Bateu o beiço Putz, você bateu o beiço Na cabeça Da sua cabeça Ó, vou dar um highlighting Pro meu pai Pra minha mãe Um highlighting pro meu pai Pra minha mãe É, eu dedico essa bala Pro meu pai Pra minha mãe O quê? Obrigado Eu também vou dedicar Essa bala pro Tuat Matou? De verdade Nossa, é muito bom Quase Quebraram ou quebraram? É quebraram, mano É Quebraram Quebraram Quase Quebraram Então não tamo não fica tranquilo Ah é? Tem sim Pô, eu quero Não morro não Eu vou mesmo Te ferrou Quatro kills já Meu Deus Ai morri, morri Não morri não, me respeita Me respeita rapaz Quietinho Tem, tem, tem Quietinho Quietinho hein Quietinho Pera, pera Então é pra cá Boa Boa Kit Pera 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 mano, supressa não Olha a safe Você ta com glider né? Você ta com glider né? Então vem logo, se você morreu eu não vou te salvar não Não Tá duvidando das minhas capacidades? Eu tenho glider Eu até vi Nossa velho Nossa velho Tá muito ferrado Tô amando iseu Tô sem cura Tô com shieldinho Meu Deus, ainda bem Tô amando iso Tô amando iseu Vem Tô amando iso Tô amando iso Nossa mano, que desumildade Vem Ah velho morri Tô morto Ah ta Tá bom, eu uso a fogueira Talvez eu Cara que comigo, cara que comigo Morreu, morreu Ai morreu, tô morto, tô morto Boa Tá dura, tá dura Não, pera, eu vou usar a atadura primeiro Vem cá Pegar um pouco de material Não, pera, tô indo, tô indo Tô carregando o chudinho Ah, meu amor Ah, velho, como assim? Você usou a fogueira já? Tô precisando de material Bora, bora Eu também tenho glider Tem como não touch Onde o bolinho? Tô indo, Black Tô indo Tô sem material Tô ficando sem material, Black Tô ficando sem material, Black Eu até vi Olha, Black Tô ficando sem material, Black Melhor a gente descer Não, não, vem cá aqui logo embaixo Vem aqui aí embaixo Não, fala, 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 Black Valeu, valeu, valeu Nossa, humilde Safe, safe, safe Pera Deixa ele ir Vazou não, vazou não Tomou 105,1 Matei Boa, matei os dois Tá Fica tranquilo Não, não, não Aqui, ó Vou usar Não, usei Suco Glup Vem cá, suco Glup Vem cá, suco Glup também Tá aqui, tá aqui Não, tô levando já shieldinho E glider Tá, leva Tem o Ó Eu, eu tenho Eu tenho Eu tenho, Black Fica tranquilo Que, 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 que Tô no Hi, Black Safe Nossa Aqui, ó Ah, não Tão Tão de bolinha Tentar rasgar a bolinha Boa Também É, então Matei Tô Tô Supressão Tô Supressão Puxa Não, é safe É safe Deixa Ah, eu tô bugado Boa 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 Oito kills Quantos kills Tu acha? Boa Aulinha Bora Aulinha Boa 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 Boa